De todas as mediunidades, qual é que Allan Kardec apresenta como sendo a mais interessante para o estudo e a prática do Espiritismo? Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, e hoje nós vamos entender por que Allan Kardec apresenta a psicografia como sendo a faculdade mediúnica mais interessante para a prática do Espiritismo. E é no livro dos médiuns, no capítulo 15 dos médiuns escreventes ou psicógrafos, no item 178, que Allan Kardec vai nos dizer exatamente por que a psicografia é tão interessante e, como ele mesmo nos diz nesse texto, por que é que os Espíritas devem, portanto, buscá-la. Ele vai dizer que, de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o meio mais simples, mais cômodo e, sobretudo, o mais completo. É o mais simples porque não exige aí uma preparação do ponto de vista material que seja extraordinária. O indivíduo, na simplicidade do seu lar ou em qualquer lugar que ele possa se recolher para se colocar na condição de instrumento pelo exercício da mediunidade, ele poderá, então, se valer aí da posição de escrever, então, dispondo de papel e caneta ou lápis e, então, se prestar à execução. Então, do ponto de vista material, não requer nenhum aparato complexo e a simplicidade está exatamente na maneira pela qual o indivíduo se coloca na condição de escrever enquanto médium. Ele vai dizer que a mais cômoda, exatamente pela simplicidade que existe no ato, torna-se conveniente justamente porque o indivíduo não necessariamente precisa fechar os olhos, o indivíduo, uma vez recolhido, coloca-se na condição de instrumento, se valendo da comodidade da posição de escrever, ele ali se recolhe, ele se volta naquela postura de quem escreve, muito confortavelmente se coloca na condição do exercício dessa mediunidade. E aí o Kardec vai dizer que, sobretudo, é dos meios de comunicação o mais completo, porque permite um melhor desenvolvimento das ideias que estão sendo transmitidas. No início eu falei por que Kardec coloca ela como sendo a faculdade que deve ser buscada. E é o que ele vai dizer exatamente na próxima frase. Para ela, para a faculdade escrevente, deve entender todos os esforços, pois ele permite, esse meio de comunicação escrito, a escrita manual, permite estabelecer com os espíritos relações tão continuadas e tão regulares como as que se estabelecem entre nós. E o que ele vai dizer em seguida justifica essa qualidade, que por isso mesmo é uma vantagem da psicografia. Devemos a ele nos ater, tanto quanto mais é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau da sua perfeição ou da sua inferioridade. Então, dos meios de comunicação, a escrita manual, a psicografia, é a que permite estabelecermos uma relação continuada e regular. E é exatamente porque essa troca de ideias, por esse meio mais completo, que permite o desenvolvimento da ideia do espírito com muito mais facilidade, de maneira que nós podemos aprender com muito mais tranquilidade e analisar com muito mais carinho e muito mais critério, e refletir com muito mais profundidade justamente na ideia que encontra-se desenvolvida a partir da mensagem escrita. Quem quer que lide com os espíritos, de acordo com a orientação de Allan Kardec, precisa tomar todo o cuidado e estudar todos os detalhes para aprender a natureza dos espíritos que se comunicam. A partir do momento que os espíritos podem se comunicar e desenvolver as suas ideias, não só a partir de uma única comunicação. Uma única comunicação não nos dá muita margem para aprender. Pode ser que, em uma única comunicação, nós não tenhamos capacidade de aprender qual é a natureza do espírito que se comunica. Somente a partir de uma continuidade e de uma regularidade de comunicações, é que nós poderemos, então, nos assegurar melhor com quem nós estamos lidando, qual é o espírito que está se comunicando. Quando eu digo qual é, não é só a questão do nome, mas onde esse espírito se enquadra lá na escala espírita, que é onde Kardec faz um estudo muito interessante a respeito das diversas qualidades de espírito, a partir da natureza de cada um deles. Quem quer que lide com os espíritos precisa fazer um julgamento a respeito daquela comunicação, a fim de, a partir dela, enxergar a natureza do espírito que se comunica. De maneira que, em uma primeira comunicação, o espírito diz algo. E nós, que estamos lidando com esse espírito, digamos, não entendemos muito bem. Então, pedimos explicações. Perguntamos se ele não poderia desenvolver melhor aquilo que ele quis dizer. Em uma outra oportunidade, ele se comunica. Então, ele vai se expressar de novo em torno daquilo que ele falou inicialmente, mas que nós não tínhamos entendido. A gente pede que ele desenvolva melhor aquilo que ele quis dizer. É justamente na hora de se explicar que ele vai ter que abrir mão do floreio, do enfeite, que ele vai aí direto ao ponto, ao que interessa, que é o que nós perguntamos, que é o que nós pedimos para que ele explicasse. Que aí ele vai dizer o que ele queria dizer. E, a partir do que ele diz, é que nós vamos fazer, então, a partir dessa análise, um raio-x sobre a natureza do espírito. Ah, então ele quis dizer isso. Portanto, é um espírito que talvez não seja tão avançado assim, do ponto de vista moral. E aí, nós vamos fazer aqui todo o ajuste dentro do entendimento que é possível, a partir das comunicações que o espírito dá, para saber, mais ou menos, em que classe esse espírito se encontra. Não necessariamente nós estaremos apenas nos prevenindo de um mau espírito. Pode ser que nós estejamos lidando com um espírito superior. Mas, por ser espírito superior, não quer dizer que sabe tudo. Então, nós vamos olhar na escala espírita, que existem os espíritos que progrediram em inteligência, mas não progrediram em moralidade. Existem aqueles que progrediram mais em moralidade, menos em inteligência. E, a partir dessas possibilidades, é que nós vamos compreender melhor com quem nós estamos lidando. E, a partir daí, sabermos exatamente o que esperar de um espírito que pertence àquela ordem, àquela classe. Lidar com os espíritos requer, por parte de quem lida, uma atitude de julgamento, porque é preciso apreciar-lhes o valor, porque eles se comunicam pela escrita, e porque a escrita nos permite uma compreensão mais completa das suas ideias, uma vez que essas ideias podem ser desenvolvidas ao longo de um conjunto de comunicações. Nós temos tudo o que nós precisamos para avaliar a natureza do espírito que se comunica. E, para encerrar, Kardec vai dizer que a faculdade de escrever por um médium, além disso tudo, de todas essas vantagens, é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Não é à toa que ele coloca no início que é para essa faculdade que deve entender todos os esforços. Não só pelo conjunto de vantagens que ela oferece, mas também porque ela é a mais suscetível de se desenvolver. As chances do indivíduo desenvolver a psicografia, caso ela exista em potencial, pelo exercício, é a que se presta a um melhor desenvolvimento. Por isso Kardec recomenda, por esse conjunto de vantagens, por isso tudo, que o Kardec vai colocar a psicografia como sendo a faculdade mais interessante do ponto de vista da prática espírita, pelo conjunto de vantagens que ela oferece. De maneira que é justamente a faculdade que ele mais se aprofunda. Então era isso que nós tínhamos para falar sobre o item 178 do capítulo 15 de Livros Médiuns. Até o próximo vídeo. Valeu!